E ainda fazendo vídeo nesse domingão pra vocês, pra deixar vocês na segunda-feira já abastecido de vídeo aí, galera. Assina, pega no canal do Leandro Informática, beleza? Mas tem um canal do Leandro aí, porque às vezes o canal do Leandro Informática fica amarelo, os vídeos por aí. Vai, como vocês já sabem, é o padrão. Se não ficar amarelo, não é o YouTube, né, galera? O cifrão não ficar amarelo não é o YouTube, beleza? Fazendo vídeo pra vocês aqui ainda, galera, às 10h53, beleza? 10h53, pra registrar aqui também, ali na nossa telinha, deixa eu baixar aqui devagarzinho, 10h53 ali no nosso Cinebox, galera, beleza? Hoje no domingo ainda, galera, agora à noite, eu sempre me dedico aqui um tempinho, tipo uma hora no máximo aqui, aí eu dou uma estudada nos seus comentários, vejo o que vocês têm pra falar, e crio um conteúdo, é assim que eu me baseio. Ou às vezes quando já tem alguma informação aqui de alguma coisa que tá acontecendo, eu já trago o conteúdo pra vocês, galera. Antes de falar sobre o tema, queridos, vamos falar sobre as nossas lojas parceiras. Tem aqui o nosso amigo Anderson da loja JR Importado, tem aqui o nosso amigo Lucas, nossos patrocinadores aqui do canal, certo? Caso vocês queiram algum produto também, tem aqui com eles, com o nosso amigo Anderson e com o nosso amigo Lucas, galera. Tem aqui ainda a CS Anual, tá certo? Foi devolvido 3 logins de volta, porque o cara ficou, sei lá, frescando, alguma coisa assim, eu falo logo a verdade. Foi devolvido os R$150,00, certo? Tá aqui o código diário, caso vocês queiram, R$50,00 o preço no áudio do servidor privado de CS, tá? E aqui com o nosso amigo Anderson, pressionei os receptores de consoles celulares, é só entrar em contato com ele lá, beleza? Qualquer coisa, se disser que eu tô mentindo, eu tenho aqui o comprovante de pagamento até o nome do rapaz, tá? Beleza? Deixa eu só confirmar aqui, se ele tá aqui no meu canal, o nome do rapaz, no comprovante aqui do nosso amigo Lucas, certo? Deixa eu ver aqui o comprovante que ele mandou pra mim, que foi devolvido. Ah, papapá, papapá, aqui, PDF. Deixa eu ver aqui, abrindo o Google Drive. Devolvido um valor de R$150,00 para Francisco José. É isso aí, Francisco José, né, aqui. Você pode dizer que é mentira, tá? Olha aqui, ó. E Lucas, aqui embaixo, fazendo a transferência aqui, ó. R$150,00, beleza? Tudo que a gente fala aqui, galera, a gente não precisa inventar, não. Nem mentira, não, tá, galera? A gente trabalha aqui com prática. Muita gente me conhece aqui, é com prática. Quando a gente devolve o valor, devolve, galera. Tô dizendo pra vocês, frescou, o dinheiro devolvido. Entendeu? Queridos, muita gente tava perguntando pra mim o que é que eu achei da Claro TV Box, né? Eu não tenho a Claro TV Box, galera. Eu sempre repriso pra vocês. Mas eu tenho aqui um aplicativo, certo? Consegui aqui adquirir o aplicativo e colocar nas minhas duas boxes homologadas. Apesar que eu consegui colocar também no Mibox, né? Já que ele tem um certificado pirata lá, que consegue burlar o sistema. Ele pega também o Claro TV Box. Você baixa, ele pega o Claro TV Box. Ele só tá com bug, ele não fica salvo, né? Você tem que entrar lá no Play Store, pesquisar o aplicativo e clicar em abrir. Ele não fica na launcher, entendeu? Então, galera, vamos lá. Vamos falar sobre esse tema. A qualidade da imagem, né? A qualidade da imagem, queridos, do aparelho, é da seguinte forma que funciona. É uma imagem em HD, podendo chegar até atingir uma imagem em 4K, segundo o que as pessoas falam. Eu não cheguei a testar esses detalhes. Mas eu vi que a qualidade da imagem é muito linda, tá? Agora depende da sua qualidade de internet. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu entro e clico no canal, a primeira coisa que faz... Vocês que são assinantes da Netflix sabem, né? A qualidade da imagem vai se ajustando. Começa o filme, aí vai se ajustando, se ajustando, aí vai ficando mais nítido a qualidade. Não é isso que vocês percebem? A mesma coisa é no serviço da Claro TV+. A Claro TV+, que é v-streaming, certo? Se você for assinante pré-pago também, você contratar um pacote fechado. Aqueles mesmos canais de pacote fechado e mais alguns abertos por degustação, que a gente chama, né? Canais de degustação. Fica liberado pra vocês ali e você também tem acesso a recursos daqueles canais, certo? Então, um pacote mais básico é R$60. Você tem conteúdo, vou dar um exemplo, da Gloob. Você tem conteúdo dos canais Megapix. Os filmes que pertencem ao Megapix, você assiste lá também na Claro TV+. Quer dizer, tem essas coisas que eu ainda tô navegando lá ainda. Mas eu já gostei, primeiramente, da qualidade da imagem. A qualidade da imagem e som é bem nítida. E a gente tá falando aqui de uma empresa. Não é uma empresa pirata. É uma empresa. Então, a banda larga, ela tem que ser larga. Ela tem que ser larga. Então, realmente, nessa questão aí, galera, a qualidade da imagem é muito bom. E o que eu fiquei satisfeito é que você não paga nada a mais por isso, pra acessar o Claro TV+. Você só precisa, simplesmente, comprar um aparelhinho desse aqui, pré-pago, que custa R$80, certo? No Mercado Livre. Já cansei de mostrar pra vocês até em live o valor dele no Mercado Livre. R$80, R$113, depende da sua região. Fica entre R$80 a R$100 e pouco. Os R$100 e pouco é porque é mais de meses de canais abertos. Tá certo? Então, você vai ter... Quando você for habilitar, você não vai ter que colocar o CPF e seu e-mail? Você vai ter que ter um e-mail, tá? Obrigatório. Então, e um número de telefone pra contato? O que é que acontece? Você vai ter acesso à Minha Claro, que é o site lá. E tendo o e-mail e senha da Minha Claro, você vai acessar o Claro TV+. E daí, ele vai encontrar pelo seu e-mail verdadeiro ou pelo seu CPF, se você quiser utilizar o seu CPF, que já vai direto lá. Ele vai de acordo e já diz, bem-vindo, você já é cliente, já sabe que você é cliente, que você usa um pré-pago. Entendeu? Que é claro, utiliza isso aí, acho que o operador utilizou, pra as pessoas conseguirem ter fácil acesso a esses aparelhos aqui. Como eu falo pra vocês, que fica num preço mais barato e você, quando tiver condições, que você faz uma recarga, entendeu? E você tem acesso a esses conteúdos gratuitos. Vai de graça, galera. Você não paga pelo stream, ele vai de graça pra você. E a qualidade da imagem é ótima. É por isso que saiu aí na minha operadora, a Claro TV, mais de um milhão de pessoas utilizando a Box 4K, que é a Box Claro TV+. Entendeu? A qualidade da imagem realmente é muito bonita. Agora, se sua internet ir oscilar, qualquer coisinha, ela vai pra SD. É uma coisa interessante, galera. É automático. Aí ajustou a qualidade da imagem, ela vai pra HD de novo. Entendeu? Então, ela fica sempre fazendo isso. Se sua internet for fraca, ela vai pra SD. Se for forte, ela vai pra HD. Aconteceu em alguns momentos aqui, já aconteceu a vocês que a gente tava mexendo, tava tendo problema numa região aqui da gente de fibra, porque tem um pós que entronchou, ele virou um pouco pra frente, aí teve que ser trocado, aí tourou os fios todinho, aí a internet voltava e variava, a velocidade diminuiu, porque não tinha fibra constante. Entendeu? Então, uma fibra só que tava segurando aqui a área. Não é que a fibra não aguenta, tá, galera? A fibra aguenta não sei quantos gigas, mas lá eu não sei por que ela, essa banda dessa fibra, cada fibra lá no servidor é uma banda aqui. Não sei como é muita a estrutura dessa que eu tô usando, né? Eu conheço a de Júnior, que até agora tá fora. Até agora tá fora. Então, queridos, em relação à qualidade da imagem, galera, ele ficou se ajustando por um tempo, enquanto tava a estabilidade esse final de semana. Aí se ajustava, ia pra SD, daqui a pouco HD, aí SD e HD. E eu recomendo utilizar no cabo, no cabo de internet. Ou se não, um 5G, próximo de você. Aí fica com a qualidade topada. Entendeu, galera? Fica muito nítida a qualidade de som. E, geralmente, você pode tirar a legenda, você pode colocar a legenda, você pode colocar o áudio em inglês e em português. É como se fosse a mesma coisa via satélite. A diferença é que é tudo via stream. Entendeu? Então é por isso que eu tô passando pra vocês, já que vocês pediram pra falar sobre isso também. A Claro TV+, também vale muito a pena. Você pode até levar no celular, você pode instalar no seu celular. E você pode usar duas telas simultâneas. Quer dizer, você pode comprar um aparelho desse, botar na sua sala e ainda utilizar no quarto, se tiver um unboxing, Android, ou sua televisão já for Android. Utilizar um outro serviço. Sem precisar de colocar ponto escravo. Entendeu? Você vai utilizar lá os dois ao mesmo tempo, sem nenhum problema. E ainda vai ter outros acessos e recursos que tem lá. Que você não acessa no aparelho. Você vai acessar num dispositivo lá. Entendeu? Como já disse, os filmes do canal Megapix. Vou dar um exemplo. A Gloob tem várias séries lá. Você vai acessar as séries da Gloob. Da primeira temporada, da segunda toda, vocês vão assistir. Todas que você nunca assistiu. Você pode assistir. Sua criança pode assistir. E os outros demais canais também, galera. Não estou lembrado se o Espírito está na grada. Acho que está também. Tudo da Universal. Quer dizer, é muita coisa que tem lá, galera. É muita coisa. Eu ainda estou navegando ainda lá. Mas, focando muito no serviço de streaming contínuo, sim. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Tem delay. Tem delay. Entre 35 segundos por aí. Eu digo porque quando eu olho para um relógio, eu vejo que lá no canal, exemplo. Aqui tem a banda de news aqui. Eu não estou olhando para ela. Pronto. Beleza. Meu relógio aqui, 23 e 2. 23 e 2. Então, o que é que acontece? Lá eu olho 23 e... Vou dar um exemplo aqui. 23 e 2. Lá está 23 e 1. Aí eu fico olhando. Depois é que vai para 23 e 2. Entendeu, galera? Agora, o teste que eu fiz quando aqui foi... Vou dar um exemplo. Entrou em 23 e 3. Aí, para chegar lá em 23 e 3, deu 35 segundos. Entendeu? Quer dizer, o serviço de streaming ainda tem o seu delay. Entendeu, galera? Ainda tem esse delayzinho aí. Mas, 35 segundos não é aquele negócio absurdo como a gente vê em alguns P2P que é quase 2 minutos. Dependendo da tecnologia P2P. Entendeu? Mas, sim. A qualidade é bem nítida. Bem nítida. É a mesma coisa do satélite, galera. É a mesma coisa. Eles não vão usar uma placa de captura USB chinesa, né, galera? Vamos falar a verdade, né? Não vão usar, né, galera? É claro que se eles vão investir em uma plataforma em um operador, eles vão investir pesado em uma coisa dessa, né? Entendeu? Só para você ter ideia. Eu sou cliente pré-pago aqui. Dá claro. Aqui o 4G dela. Não nessa região aqui. Mas, quando eu chego em algum lugar aí, chega quase 90 MB. Eu já fiz até um vídeo para vocês sobre isso. 90 MB. Entendeu? 4G. Eu estou nem falando do 5. Entendeu? Então, galera. É por isso que eu estou dizendo para vocês que a Claro TV+, também é um serviço de streaming com a qualidade de imagem ótima. E diversos e diversos filmes de streaming que você tem lá gratuitamente. Quando você contrata um pacote, pelo menos o básico, já é alguma coisa para você, galera. Então, você... É praticamente... Você compra um aparelho e ganha mais dois. Porque você tem como assistir dois simultaneamente de streaming na sua própria casa. Eu acredito que ele utiliza o IP, galera, para saber onde você está. Se você pegar o seu ponto e passar o seu usuário para outra pessoa, acredito que ele bloqueia, tá? Então, queridos. Passando para vocês. Tem gente que até dizem que compartilha, né? Bom, galera. Não sei se isso aí é... A gente chama de pirataria branca, né? Mas é isso aí, galera. Fico ao critério de vocês. Eu estou dando a minha opinião da qualidade da imagem. O que vocês fazem de diferente aí é com vocês. Mas a qualidade da imagem é totalmente nítida. A mesma coisa como se eu estivesse utilizando satélite. Eu testei no 358 polegado e vi tudo com o máximo de detalhe possível ali. E realmente, quando você clica no canal, começa borrado. Aí vai se ajustando, se ajustando, se ajustando. De acordo com a velocidade da sua internet. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Bom começo de semana a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.